Gente, vocês lembram da mulher do brechó, né? Ela que foi encher o saco e tudo mais Ela veio falar merda pra mim, tá bom? Nem eu escapei da mira dela Porém, o que a gente ia tentar fazer É pegar um apanhado dos últimos vídeos que ela postou Porque ela postou vários vídeos Só que, como o Jean acabou reagindo ao vídeo Eu tava, inclusive, assistindo Eu falei, como é que eu não vejo o vídeo do Jean? Tem um tempo que eu não vejo o vídeo do Jean, né? Ele comentou toda a situação e tudo mais, etc e tal E agora, a gente vai analisar aqui junto Quem quiser, vai lá ver o vídeo do Jean completo Aqui a gente vai analisar só uma breve parte A Esmail fez um vídeo, eu assisti Inclusive, vocês assistem aí no canal da Esmail Por favor, se puderem Se vocês soubessem o valor de uma prestação do financiamento Dessa treta aí toda do brechó Tem um vídeo lá no canal da Esmail E aí, ela respondeu a Esmail Gente, eu gosto quando o barraco escalona Vamos abrir aqui pra gente poder Amiga, no cu dos outros, né? Refresco Eu vou ver o vídeo todo da Esmail Porque senão, vai, eu vou pegar o vídeo da Esmail Coitado de assistir aqui, não precisa Mas Eu vou mostrar aqui a Thumbly pra vocês irem lá ver Eu assisti o vídeo, achei que também Pontuou umas coisas pertinentes Vídeo da Esmail aqui Dona do brechó fica revoltada e briga sozinha Ó, assisti o vídeo Ah, tá faltando alguns vídeos pra assistir, hein, Jean? Tem aí uns que você não viu Mas eu vou passar esse pano só hoje Que hoje eu tô tranquilo, tô medicado Tá? Beleza Aí, vamos lá Assistiu o vídeo aqui da revolta da Esmail falando esses negócios Aí a garimpo assistiu o vídeo da Esmail e veio comentar aqui Vamos lá Conta pra gente, sem mofo Não sabe falar o nome da Esmail, mas é difícil realmente, tem que concordar Eu já discordo totalmente Tipo, quando você engole uma letra só, tudo bem Quando você engole duas letras, tudo bem Mas ela transformou Eio em A Ela liu I-S-M-E-I-O-W Ela falou Eu acho que é assim que se fala Esmail 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 Enfim, não vou entrar em detalhes Ai, eu morro de vergonha alheia, diablou Ai, ai, abro mesmo Sinceramente, 22 minutos, 25 de vídeo não dá pra assistir, né? Ah, mas fazer 27 vídeos sobre esse assunto Todos com 2 minutos cada Ai, você faz Se tem uma coisa que você faz É vídeo falando sobre Ah, mas assistir também não Ai, não Ai, já é demais Tá bom, então É, mas aí você, eu vou te contar um negócio Ai, você tem que trabalhar a sua ansiedade aí Porque isso aí é a cultura do povo do TikTok Que tá ficando viciado em receber videozinho curto E aí tá começando a ficar com problema na cabeça Porque isso é perigoso, tá, gente? Tô falando no geral aqui Vocês que ficam viciados aí em vídeo curto Tem que começar a assistir um filme O povo não tá mais aguentando assistir um filme Não tá aguentando assistir uma série Aí já é um problema das pessoas mesmo Porque falar que ninguém aguenta assistir um negócio de 20 minutos Aí você se acalme também Né? Porque aí você tem que Aí tem que Quem não tá conseguindo assistir um vídeo de 20 minutos Tá tendo um problema aí, sério Não existe isso? Eu vou perder tempo Disse ela perdendo tempo Ah, eu não tô aqui pra apontar a hipocrisia dela Porque senão é o vídeo inteiro, gente Ai, essa mana, ela se acha tanto Que chega e me dá raiva, gente Tipo, ela, na cabeça dela A única pessoa que é importante A única pessoa que tem um trabalho relevante É ela Se você não faz o trabalho que ela faz Automaticamente é uma perda de tempo Automaticamente seu trabalho é ruim Automaticamente você é desocupado Automaticamente você é desempregado Mas tu já perdeu bastante, mana Aí também me irritou Me irritou muito agora Porque mexeu com o meu trabalho Mexeram com o teu Tu ficou bolado Agora tu tá mexendo com o nosso Então, assim É muito complicado Porque ao mesmo tempo que ela fala Que, ai, eu não vou ficar perdendo tempo Com isso daqui É a última vez que eu me pronuncio Ela vai postar mais 10 vídeos Sobre o assunto Todos ela toma alt-like No TikTok O que é alt-like? É quando a quantidade de comentários Tá maior que o teu like Quer dizer que alguma coisa Tem de errado E o seu conteúdo É tipo pegar roupa de gente morta E vender mais caro Você gostou? Você achou legal o tom que eu usei com você? Eu não achei o tom que você usou legal comigo, não Sabe como que isso chama? É empatia A gente tratar os outros Como a gente gostaria de ser tratado Coisa que você não faz Porque você não tem educação Eu fui super educado com você no meu vídeo Pontuei o que deveria ser pontuado Zoei o onde deveria ser zoado Porque também não sou de ferro Mas em nenhum momento xinguei a sua pessoa Falei que o seu trabalho é ruim Sei lá, tentei desmerecer o que você faz E em momento nenhum eu fiz isso Foquinha Ai, fofoquinha E o seu é um sutiãninho, né? Ai, encardidinho Uma bermudinha rasgadinha Me irrita isso Minimizar o... Nem minimizar o conteúdo, amiga Amiga, no caso de Ana Nem minimizar A soberba dela me irrita O tom que ela usa me irrita A forma com que ela acha Que o único trabalho que é bom e importante no mundo É o dela me irrita O que te irrita, Ana Pop? O que você acha que ela pode... Por mim era sumir Você não precisava nem mudar Conteúdo dos outros Minimizar o trabalho dos outros Porque eu também podia vir aqui Minimizar o seu trabalho A gente podia fazer isso aqui Mas a gente não vai fazer Porque a gente tem respeito pelo trabalho dos outros Eu perdi Falar que eu tenho respeito pelo trabalho dela Antes eu tinha Mas depois que ela falou com esse nojo Que isso aqui foi nojo, tá? Eu não tenho mais respeito pelo trabalho dela Eu dou respeito Quando eu quero ser respeitado A partir do momento Que eu não dou respeito A pessoa não me deve respeito de volta Onde é que falar As pecinhas A lojinha Mas a gente não vai fazer isso Porque você tem uma loja Você vende as suas peças Porque eu não vou desrespeitar o seu trabalho Só porque você desrespeitou o meu Eu vou Eu não sou o Jean, não Eu não tenho sangue de barata Eu vou desrespeitar ela, sim Eu vou Se ela fosse educada Eu seria educada Mas ela não é, tá? Tô com calor É que a gente tem o famoso respeito Eu tenho até certo ponto Eu acho que assim No vídeo vocês podem ir lá Tá lá público pra vocês assistirem a qualquer momento No vídeo vocês podem ver Que eu tentei tratar ela com o mínimo de respeito Que eu acho que todas as pessoas merecem Mas a partir do momento que ela falou desse jeito comigo Perdeu totalmente a mão Perdeu totalmente o respeito O respeito ele é uma bolha Quando você ultrapassa aquele limite Essa bolha estoura Entendeu? E pra mim É assim Pau é pau Pedra é pedra Fim é caminho Assim, não faz isso Não precisa A gente tem que ter o limite da ironia Mas a gente também tem que saber botar um pé no freio Calma, tá? Porque ninguém tá desprezando o seu trabalho aqui Pra você ficar falando que o nosso videozinho é uma merda Porque basicamente é isso que você tá falando aqui nas entrelinhas Não ficou legal, tá? E ganhar views em cima de assuntinho trend topics Faz isso também, boba Tô ganhando bem, comprei uma casa agora É tudo de bom Começa a fazer As pessoas na internet, elas falam sobre as coisas que estão em alta É assim que a internet funciona As pessoas fazem vídeos sobre as coisas Inclusive você Porque você... E não só a internet Os jornais também fazem isso A televisão também faz isso Deu um assunto aqui Virou notícia daqui 20 minutos na TV Desde que o mundo é mundo As pessoas querem saber sobre os assuntos que estão em alta Sobre os assuntos que acabaram de acontecer Sobre as novidades Pegou o vídeo do Mattel e falou um negócio que ninguém te chamou Então assim Você tá se contradizendo Eu estava super pacífico aqui Tava do teu lado também Tu viu Eu também tava Eu até certo ponto também Não vou exagerar Como eu comecei esse vídeo E agora tu tá me irritando Então vamos se acalmar Todos nós Eu não, amiga Não vou me acalmar Tô puta Porque mexeu com o meu trabalho Me irritou um pouco Tá? Comodou um pouco, né? Então não vamos falar do trabalho dos outros Então com certeza é mais do mesmo, né? Meu querido ou minha querida Mas aí o teu também, né, meu amor? Que tem 30 mil pessoas que tem brechó Olha como tem 30 mil pessoas que tem canal no YouTube É mais do mesmo todo mundo Tu acha que tu é exclusiva? Não Ninguém é exclusivo aqui Tu não é, eu não sou Ninguém é Tá? Tá todo mundo fazendo seus corres aí Tô entendendo Tá se sentindo a Lady Gaga Do jeito que tá falando Me irritou um pouco Mais do mesmo Tu também Um pouco Me irritou um pouco O G é completamente fora de si Não sei como que você gosta de... Quando se refere a você Quando me refere a mim Meus pronomes são divindade, tá? Com a voz aveludada E pra você Eu ia te dar um fecho aqui agora Mas não tive pensamento Não tive criatividade suficiente Mas assim Quando você tiver credibilidade Oi? Não, peraí Na área de sustentabilidade Eu abri aqui meu Instagram Tá? Esse look daqui, ó Não só esse look daqui Esse guarda-roupa, tá vendo? Todo esse guarda-roupa Eu tenho dois Só pra Esmail Um guarda-roupa é meu, pessoal Outro guarda-roupa são pros looks da Esmail E outro guarda-roupa são roupas de brechó Que eu compro pra customização Esse foi o look que eu usei Na pré-estreia do filme da Barbie Aqui no Brasil Eu não sei se você viu, né? Com certeza não foi convidada Mas... Provavelmente você viu que teve O filme da Barbie Eu fui convidado pra assistir Antes de todo mundo Na pré-estreia E esse look Foi feito A partir de roupas De brechó Que eu comprei E customizei É... Sabe como que isso se chama? Propriedade e credibilidade Na área de sustentabilidade Eu não tenho culpa Se você não pesquisa as coisas Eu não tenho culpa Se você não tem o interesse Em ir atrás Das coisas antes de falar Porque qualquer pessoa Que se preze E tem o mínimo de decência De procurar as coisas Antes de falar Sabe exatamente O que é que eu faço Na internet Há muito tempo Que esse vídeo É de 2023 Julho de 2023 Acabou que eu não consegui Assistir Barbie Com essa roupa em específico Mas eu usei E esse é um look Feito com peças De brechó Tá me entendendo? Sem contar Nesse terninho aqui Que é de brechó Que eu customizei Esses daqui Todos esses dois looks Também são de brechó Esse daqui Esse daqui Foi um look Feito com palitos De churrasco Tá? Não dá pra ver muito bem Mas essa roupa também Foi comprada no brechó E a maior de todas Deixa eu ver se eu acho Aqui Esse daqui Que foi o primeiro look Que eu usei Isso é uma saia Feita apenas Com tecido de descarte Que iam pro lixo Eu juntei todos Numa saia De mais de 7 quilos Pra fazer uma roupa Tá passada? Brechós Aí eu assisto Aí eu perco É que todo mundo Tem direito A dar opinião Sobre qualquer assunto Para Exatamente isso também E tipo assim Ela falando como se Eu não tivesse experiência Com brechó Como se eu não tivesse Um guarda-roupa Só com roupas De brechó Pra ser customizada Ela inventou Uma informação Ela não se deu Nem ao trabalho De pesquisar Ao mínimo Tem com isso De achar que as pessoas Não podem falar Sobre os assuntos Tirou isso As pessoas podem falar Sobre o que elas quiserem Falar É aquela coisa Vivência Às vezes a pessoa não tem Mas ela tem a vivência dela E a opinião dela Sobre uma coisa que ela vive Um exemplo Eu sou uma pessoa Que eu já comprei muito Em brechó Compre em brechó Então eu sei Que existem brechós Dos mais diversos Como você mesma sabe Falando no seu vídeo Eu concordei com tudo Que você falou Então 20 minutos da minha vida Pra assistir Fora isso Eu deixo passar Ah, mas 20 minutos Fazendo vídeo Pro TikTok Falando merda Você vai fazer Isso você vai fazer Tá Porque Nunca veio Na minha loja Não conhece E não vou De jeito nenhum Cara A dona é uma insuportável Que motivos que eu tenho Pra ir na sua loja Você não me dá motivos Você dá motivos Somente pra eu passar longe Eu, hein Olha, essa mulher Tá me tirando do sério Trabalho Não me segue E pra que Que eu vou te seguir Eu só tenho motivos Pra não gostar de você Tá aqui só Pra fofoca Pra engajamento E você também não tá Minha senhora Tá todo mundo na internet Buscando engajamento Ninguém tá aqui fazendo post Pra as galinhas Ver não A gente quer que a gente Faz o post E as pessoas vejam Senão seria Então eu vou postar Nesse vídeo de merda Gente, como que pode Uma pessoa ser hipócrita Nesse tanto Não entra na minha cabeça Então assim Só tenho uma frasinha Pra você Melhore como pessoa Melhore o seu brechoque Tem peças muito feias Melhore seu caráter Porque você é uma pessoa Completamente desnecessária Faça uma terapia Pra você se sentir Um pouco menos afetada Com coisas que ninguém chegou Nem a te falar Porque você entrou Nessa situação toda Sem ninguém ter citado O seu nome Moça, eu tenho tanta coisa Pra te falar Que um vídeo não é suficiente Eu tô pensando em abrir Um podcast Com oito horas de episódio Pra falar tudo O que eu penso de você Porque esse vídeo não cabe Ia dar 48 teras de vídeo Não ia ser possível Ser postado no YouTube Ia precisar de uma Plataforma de cinema Netflix E outros streamings Pra poder caber A quantidade de coisa Que eu tenho pra te falar Tá bom? Enquanto você tava Entrando no maternal Eu já tava lá em Londres Garimpando Que culpa eu tenho Que você nasceu Na década de 80 Me fala Que que eu tenho a ver Com Paris Que que eu tenho a ver Com a idade que você tem Eu escolhi agora Nascer em 2002 Foi opcional Eu falei Não Eu acho que Nessa época aqui Não tá muito legal Vou escolher nascer Nessa outra daqui Kisses Olha a cara do Jean Mas eu não tô entendendo É uma frase meio Como se fosse Tipo assim Ah porque viajou Porque tem viagem É melhor que os outros Não tô entendendo Nesse negócio Achei Militista essa frase Mano Nada a ver Verdade Olha a militância aí Ó Olha ele Eba Londres O que que tem a ver Uma coisa com a outra Que é mais importante Porque viajou pra Londres É que ter os argumentos Nesse vídeo Esse pra mim Foi de todos os seus vídeos O pior Péssimo O do Michael Tava melhorando A esse aqui Nossa Ladeira abaixo Então A única coisa que eu gosto Desse vídeo É que ela me mostrou Quando eu tava com 706 mil seguidores Agora eu tô batendo 713 Tem o que? 3, 4 dias isso? Que delícia Tá quase virando dígito também Me sigam no Instagram Pelo amor de Deus Ou seja No final Só falou merda De graça Porque ela apagou o vídeo Não tem mais esse vídeo disponível Provavelmente Tomou muito hate Pelas merdas que falou Não corroboro com hate Mas fazer o que? Agora já tá feito Ganhou Provavelmente Muito menos que eu Com a monetização desse vídeo Que ela fez pra mim Porque o TikTok não paga tão bem Conclusão Falou merda de graça Praticamente Precisava Tá? Não precisava Tava contigo falando Tá todo mundo certo Falei sobre amizade Sobre todo mundo se abraçar E você Diminuindo o trabalho Das outras pessoas Falou que não diminuiu O trabalho Das senhorinhas Que fazem em garagem Mas eu senti Que diminuiu um pouco Uma beleza Tu falou que não diminuiu A gente acredita Mas agora Eu trabalhando com internet Senti que você diminuiu O trabalho das pessoas na internet Ninguém assiste vídeo De 20 minutos Ah é porque fazer vídeo De fofoquinha As pessoas podem minimizar O seu trabalho também Ah é porque abrir um brechó E não é assim A gente sabe o trabalho Que você tem E você deveria entender O trabalho que a gente tem também Vamos respeitar o trabalho Das pessoas Amor Porque senão fica complicado Pra gente Tá? Aí vira um negócio Que não precisa Até porque Se você não quisesse mais Que esse assunto rendesse Tu parava de falar disso Parava de fazer vídeo Tu tá gostando Que o assunto tá esticando A Mona faz 20 vídeos Cuidando da vida dos outros E vem falar de trabalho dos outros Ainda não vi gata trabalhando Então O que mais me impressiona É ela vir com esse argumento Toda hora De ai não Eu tenho mais o que fazer Ai não Eu trabalho demais Não vou ficar falando sobre isso Ai não Mais isso que aquilo Que o outro Dá 20 minutos Ela posta um vídeo De um minuto e meio No TikTok Falando sobre a mesma coisa A mesma coisa É impressionante Porque senão Primeiro que tu não tinha nem entrado Nessa história Eu tinha nem gravado o vídeo Cortando o vídeo do menino Tu já quis puxar um assunto ali Puxou Beleza Só que ai começou a responder Todo mundo com ironia A galera começou a ficar bolada Então assim Você tá cavando as coisas Que tão acontecendo Então assim Calma Respira Ninguém te odeia Por causa disso Eu te odeio Porque você falou merda pra mim Eu te odeio Você falar Quando eu tiver propriedade Pra falar de brechó Eu venho falar contigo Quando eu tiver credibilidade Que o vídeo que eu faço É só uma fofoquinha Que eu sou uma revista Caras Antes fosse Porque a Caras É uma página É um portal Com super credibilidade E principalmente Deixa eu pegar Essa daqui Tipo É um sétimo Do meu guarda-roupa de brechó Ó Ó Ó Ó Mais um Esse aqui são só os tons amarelos Que eu divido por cor Tá Eu separo meu guarda-roupa Por cor Pra ficar mais fácil Só a parte amarela e laranja Ó Ó Ó E não é como se eu fosse usar Essas roupas desse jeito Tá Porque eu pego a roupa do brechó E eu modifico Eu customizo E outra coisa Você faz o seu nome Do seu brechó Como se fosse Grandes coisas Ai O meu brechó É sem mofo É uma coisa boa Não tem mofo Ou é o mínimo Não tô te entendendo Você não gosta de questionar as pessoas Agora eu vou te questionar também Você tá tão bom garimpando em Paris Por que você vende aqui no Brasil? Vende lá fora Além do que É uma burrice Pra fora garimpar Porque lá está muito mais caro Você pagar a passagem Pagar o transporte das roupas Pra vir pra cá Pagar excesso de bagagem Com a mala cheia de coisa Sendo que aqui tem muito brechó Mais barato Com coisa boa Você não gosta? Então tá bom Agora vamos ver Tô revoltado Tô revoltado Gente Tô revoltado Tô completamente fora de mim Só acham que Brechó tinha que ser o robô barato Acabou Se você não acha Faz seu brechó do jeito que você quiser Tá ótimo Agora não começa Falar que as pessoas não podiam Tá fazendo um vídeo disso É assunto em alta Mas as pessoas vão falar sobre isso Não quer que as pessoas falem de você? Sai da internet Fecha tua conta Mas não dá pra fechar Porque tu tem que divulgar o brechó Então Respira Paz na terra Se acalma Parece que o Jean tá falando pra mim Que eu completamente transtornado Tô tendo que me abanar Porque a minha temperatura corporal subiu Tudo bem Tá tudo bem com todo mundo Tá tudo bem com você Ninguém Não tem motivo pra ninguém se odiar Porque as pessoas só têm opiniões diferentes Mas vamos aprender a respeitar opiniões dos outros Porque eu senti um pouco ali Eu tenho Eu tenho motivo Parece que virou um negócio de querer vencer Não tem nada pra vencer aqui É só a sua opinião E o jeito que você gera o seu negócio E a opinião das outras pessoas Que vão continuar discordando de você E não é porque elas são adolescentes Porque elas não sabem como funciona a empresa As pessoas às vezes sabem e continuam discordando Porque a sua opinião não é a máxima do mundo Como a minha não é Como a das meias não é Como a do Matéu não é Então respire-se a calma Tá? Que eu tô sentindo que você tá um pouco nervosa E aí é isso Espero que todo mundo se resolva Espero que você tenha muita luz E muita felicidade no sobrechó Ah, eu não vou desejar nada Esse daqui é o pedido de desculpa que ela fez Aqui Ela fez um pedido de desculpa Depois que ela tomou muita cacetada Das pessoas nos comentários Falando que ela tava falando merda Aí ela fez um pedido de desculpa Retratação Fundo verde Um fone branco Sem maquiagem Você vê que muda totalmente a pessoa, né? Encerrar então esse assunto Desse kikiki todo Venho aqui deixar as minhas sinceras desculpas Até o filtro você vê que ela tirou Aqui Quando ela fez o vídeo pra mim Não tinha nada na cara A cara tava estática Totalmente alisada Aí agora pra pedir desculpa Toda natural Mudou um fundo de natureza Mudou a voz O timbre que ela utiliza Eu usei aí uma frase Que ficou no prejorativo, né? Não era a minha intenção Usar essa palavra Que no final das contas Acabou diminuindo o trabalho das pessoas Quando eu utilizei a frase Tiazinha de brechó Eu quis me referir Eu achei que ela ia falar um Sei lá Um termo racista Ai gente Eu utilizo esse termo horrível Esse termo horroroso Tiazinha de brechó Esse termo péssimo, gente As senhoras Que são donas de brechó Que na sua grande maioria São senhoras ou senhores, né? Mais mulheres do que homens Vocês são super importantes No mercado de segunda mão Eu acho que vocês são A grande maioria dos brechós Pelo Brasil, né? Esses brechós mais informais Então Não quis diminuir o trabalho Até na hora de pedir desculpa Ela ainda falou com o desenho Esses brechós mais informais Mas, né? Ninguém Longe disso Vocês são mega importantes Vocês são a maioria Na verdade, né? E é isso Queria deixar minhas desculpas Pra vocês Não quis ofender ninguém E bora continuar nosso trabalho Que ele é super importante Pra sustentabilidade, né? Consumir uma roupa Que já existe no mundo Do que comprar outra E geralmente De trabalho escravo Então é isso Encerro aqui esse assunto Vou continuar com os meus conteúdos Diários de brechó Queira vocês gostando Ou não E aparentemente E aparentemente Depois disso tudo Continuou Até porque apagou o vídeo Etc e tal Mas ó Moça, você me irritou profundamente Tinha um tempinho Que não me irritavam Do jeito que você me irritou Falar bem a verdade Nossa Você falou do meu trabalho Com um desdém tão grande E com uma falta de pesquisa Tão grande Porque se você jogasse no YouTube Por 5 segundos Ismail Brechó Aqui Olha aqui Pesquisando no meu canal Você encontra Na hora Vídeo de 2 anos atrás Eu experimentando Roupa de brechó Eu fazendo o tour Pelo meu guarda-roupa Que era 89% Feito com itens de brechó Fora que eu comecei A minha carreira Que eu já tenho 6 anos De carreira já com o YouTube Toda Usando roupa de brechó Roupas que eu fazia Com o que tinha Com o que dava Pra você vir falar Que quando eu tiver Propriedade Pra falar de brechó Se manca Ah não Fiquei puto Fiquei puto de verdade Eu não achei Que eu ia me estressar Olha Eu acho que o que mais Me deixou estressado Foi justamente porque Eu tentei ser super educado Com ela, sabe Tentei ser super plausível Tentei, tipo Entender a situação dela Tentei ser empático De verdade mesmo Falei, nossa Se ela ver esse vídeo Eu não quero que ela se sinta mal Eu quero que ela entenda Que eu não tenho nada contra ela Que a gente tá criticando A atitude que ela teve Mas não Ela preferiu falar Um monte de merda Preferiu falar merda Sobre mim Sobre meu trabalho Sobre o que eu faço Do que ser educada Do jeito que eu fui com ela Então Tudo bem